Para nós da Assistência Social, janeiro, a gente considera o janeiro branco. É um mês especial para a gente tratar sobre a saúde mental da população. Nós vamos fazer um evento aqui amanhã, no período da manhã, às sete e meia da manhã, aqui na Praça Central, onde a gente vai ter também esse público da melhor idade e teremos o convite para toda a população. Nós vamos fazer uma manhã de atividade física, de acompanhamento, onde teremos a psicóloga, assistente social com falas também e orientando e vamos encerrar com o café da manhã. E é importante a população estar presente, já que a saúde mental é algo primordial, né, secretária, para a gente conseguir ter uma vida saudável. A mente hoje é muito importante para a gente desenvolver nosso dia a dia, estar apto a desenvolver também outras atividades. Então, a saúde mental já iniciar, janeiro, a gente tratando desse tão importante assunto e trazer a população também mais perto do CRAS, mais perto da Assistência Social, para a gente conseguir desenvolver melhores atividades e ter um melhor convívio e melhor atuação na nossa sociedade. É amanhã o horário? Amanhã, sete e meia da manhã, aqui na Praça Central.